Moleza mesmo na rotina do Gabriel, é só na hora de dormir. Nos treinamentos que acontecem de terça a domingo, faça chuva ou faça sol, o ritmo é intenso na corrida e na bicicleta. Minha preparação tá boa, tô treinando duas horas por dia, de terça a domingo, só a segunda que eu tenho folga, né? Apesar da pandemia, de todos os que estão acontecendo, tá boa a preparação, é muito intensa. Gabriel é atleta de triatlon e começou a participar da modalidade por influência do pai quando tem apenas oito anos. Hoje, aos 15, treina pesado para as competições. A próxima disputa será de forma virtual, representando a cidade de Campos. O diferencial da prova é que, sendo online, ele e os demais competidores poderão realizar a prova onde moram e enviar os dados assim que completarem. Ele espera conseguir um bom desempenho nos Jogos Estudantis. A sensação é boa, mas não é mesmo de presencial, de estar ali dos atletas, do lado dele, do lado do pessoal ali, da competição. Eu tenho que focar na minha corrida e fazer o melhor. A corrida virtual é uma das modalidades esportivas que estreia na edição 2020 dos Jogos Estudantis do Rio de Janeiro. A competição envolverá jovens de 15 a 17 anos na categoria 3 e 5 quilômetros. E o desafio do jovem atleta campista é baixar o tempo de 12 minutos no percurso de 3 quilômetros. Tá bom o psicológico, tá bom, tô trabalhando nele, pra mim conseguir baixar esse tempo, que é um tempo muito difícil mesmo. Fazer 12 minutos pra 3 km é bem pesado, mas a gente vai pra conseguir esse tempo. Mesmo tão jovem, o atleta já é medalhista em diversas competições. É o atual campeão estadual na modalidade contra-relógio e de estrada, e tem se transformado a cada ano no orgulho da família. Sim, é um orgulho pra família toda. A família toda torce por ele, apoia ele, vai assistir as competições dele, todo mundo vibra muito com ele. Você é jovem que tem entre 15 e 17 anos, participe dos Jogos Estudantis do Rio de Janeiro. As inscrições pra algumas modalidades ainda estão abertas, como esporte e corrida virtual. Venha, faça sua inscrição. Todas as informações estão no site www.jogostudantis.com.br. Participe! Em termos de futuro, Gabriel tem o sonho de se tornar um atleta de ponta. No futuro, é manter o esporte cada vez melhorando, subindo de nível cada vez mais, pra quem sabe aí virar um atleta profissional. O futuro dele, a gente aposta bastante no esporte, como qualidade de vida, primeiro lugar. Isso tudo vai servir pro resto da vida dele, que seja no esporte ou na vida profissional.